E aí pessoal, vamos continuar nossa aula de anestesia de pequenos animais? Então, da semana passada nós estávamos comentando, nós começamos a falar sobre anestesia geral inalatória, não é isso? Falamos sobre os princípios dessa anestesia geral inalatória, falamos sobre os aparelhos, equipamentos, o que é necessário, vantagens e desvantagens da anestesia inalatória, não é isso? E agora nós vamos falar sobre a parte de farmacologia, sobre farmacocinética, farmacodinâmica desses anestesicos inalatórios. Então vamos ver algumas propriedades físicas, algumas propriedades fisico-químicas que vão influenciar diretamente na anestesia inalatória. E sobre isso, o que eu peço que vocês façam? Que pesquisem sobre esse assunto. Vão na literatura científica, olhem, leiam sobre isso, porque só por essa aula, ou só pelo que nós vamos falar, que é bem mais superficial, às vezes vocês não vão compreender muito bem, tá? Vamos tentar, logicamente, explanar de uma maneira simples e que todos vocês possam compreender. Mas eu preciso que vocês trabalhem também, né? Eu preciso que vocês corram atrás e pesquisem, leiam sobre isso, tá? E aí vai ficar bem mais interessante, vai ficar bem mais gostoso de aprender, ok? Então conto com vocês também, tá? Então vamos lá. Quais são essas propriedades fisico-químicas que nós vamos ver? Que nós chamamos de concentração alveolar mínima. Lembra que nós estamos falando de anestesia inalatória. Então anestésico vai ser administrado diretamente no trato respiratório, ou seja, vai para os nossos alvéolos. Então eu preciso do mínimo necessário dentro dos meus alvéolos para ocorrer ou para causar a anestesia, certo? Teremos um coeficiente de solubilidade, uma pressão de vapor e um ponto de ebulição. São algumas propriedades fisico-químicas que nós iremos trabalhar, tá? Só de nós vermos aqui, ó, pressão de vapor, ou vamos começar ali embaixo, ponto de ebulição, já fica simples. Ponto de ebulição, o que é isso? Ponto de ebulição é aquela temperatura onde um líquido vai se transformar em vapor, não é isso? Por exemplo, a água tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Então até chegar a 100 graus Celsius não ocorre ebulição. Então são essas propriedades que a gente vai ver, que ela vai interferir diretamente, por exemplo, na indução ou na recuperação do meu paciente, tá? Se o meu paciente vai entrar em plano anestésico mais rápido ou se ele demora mais para entrar em plano anestésico. Então é isso que essas propriedades fisico-químicas vão mostrar. E depois a gente vai falar um pouquinho de farmacocinética, tá? Mas eu vou tentar deixar de uma maneira bem simples e bem clara para a gente entender. Novamente, eu preciso que vocês trabalhem isso, né? Preciso que vocês desenvolvam o raciocínio e trabalhem isso também. Então aqui chegamos nisso que nós chamávamos de concentração alveolar mínima. Então novamente, lembra que o nosso anestésico, ele é administrado diretamente no trato respiratório. Então esse anestésico todo vai para os nossos alvéolos, para depois passar para o sangue e fazer o seu efeito. Esse é o farmacocinético, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então é a quantidade de anestésico mínima, a quantidade mínima que eu preciso para causar anestesia. Para causar essa imobilidade nos meus pacientes, frente a qualquer estímulo nócio-septivo. O que é um estímulo nócio-septivo? É um estímulo nócio-septivo, é um estímulo doloroso. Então eu pegar o bisturi e fazer uma incisão na pele é um estímulo nócio-septivo? É. Então qual que é a quantidade mínima de anestésico que eu preciso para causar essa imobilidade, pelo menos em metade da população que eu estou estudando? A farmacologia deve ter falado com vocês, concentração efetiva 50%. Aqui é a mesma história. Quanto de anestésico eu preciso para causar imobilidade no meu paciente, frente a qualquer estímulo doloroso? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um anestésico X e esse anestésico X, na dose de 1, qualquer que seja a sua unidade, ele causa essa imobilidade. Já o meu anestésico Y, eu preciso de uma dose de 10, qualquer unidade ou a mesma unidade, para causar essa imobilidade frente a um estímulo doloroso. E aí eu pergunto para vocês, qual desses dois anestésicos, anestésico X ou anestésico Y, ele é mais potente? Vou deixar aí cinco segundinhos para vocês pensarem. Vamos lá. Bom, e aí? O anestésico X, 1mg, sei lá, vamos pensar assim, 1mg, ele causa imobilidade nos nossos pacientes. Já um anestésico Y, ele causa uma dose de 10, ele vai causar imobilidade nos nossos pacientes. E aí eu perguntei para vocês, qual deles é o mais potente? Exato. O mais potente é aquele que precisa de uma dose menor. Então, nesse caso, o nosso anestésico mais potente é aquele anestésico que com uma dose menor foi suficiente para causar a imobilidade, foi suficiente para causar anestesia nos nossos pacientes. Não é isso? Então, quando eu estou falando em concentração alveolar mínima, eu estou falando em potência do nosso anestésico. Quanto menor a concentração alveolar que eu preciso para causar imobilidade, mais potente é o meu anestésico. Lembra dos nossos anestésicos X e Y? O X com uma dose de 1 causou anestesia. O outro com uma dose de 10 também foi com uma dose de 10 causou anestesia. Ou seja, uma dose 10 vezes maior para causar essa anestesia. Então, quando eu falo em CAN, concentração alveolar mínima, eu estou falando em potência anestésica. Então, aquilo que nós comentamos no slide passado está mostrado aqui. Eu vou ter uma depressão de sistema nervoso central, que leva à hipnose e depois perda de consciência. Se eu não estou consciente, eu não tenho movimentação. Então, eu tenho ausência de resposta, uma resposta muscular, uma resposta motora, em frente a qualquer estímulo. E quem, logicamente, é aquele anestésico que vai causar essa ausência de resposta em uma menor dose é o meu anestésico mais potente. Ou seja, é aquele anestésico que tem uma concentração alveolar mínima menor. Então, quando eu falo em concentração alveolar mínima, lembra que nós estamos falando de potência, tá? A menor quantidade necessária para se promover a imobilidade. E qual que é a importância de se conhecer essa concentração alveolar mínima, tá? É o ponto de partida para a estabilização do meu plano anestésico. No plano anestésico, nós tivemos aulas sobre isso. Lembra? Estágio 1, 2, 3, 4, plano 1, 2, 3, 4, nós conversamos sobre isso nas aulas passadas. Dúvidas é só assistir ou olhar as aulas passadas, tá? Então, eu preciso conhecer a can do meu anestésico, lógico, para as nossas diferentes espécies. E isso vai proporcionar para mim aquela anestesia balanceada. Será que eu preciso dar muito anestésico ou será que eu preciso dar pouco anestésico para o meu paciente para ele ter imobilidade, para eu poder realizar o meu procedimento cirúrgico? Então, isso é extremamente importante para a gente. Temos alguns fatores que vão alterar essa concentração alveolar mínima. Fatores inerentes ao organismo, inerentes a alguma patologia, algum distúrbio sistêmico do meu paciente. Quais fatores aumentam essa can? Lembrando que se eu estou aumentando a can, a potência do meu anestésico está diminuída. Lembra que nós conversamos isso. Quanto menor a can, mais potente. Quanto maior essa can, menos potente é o meu anestésico, certo? Então, anotem isso, que às vezes isso dá um pouco de confusão mesmo, tá, galera? Então, anotem isso daí. Baixa can, muito potente. Alta can, pouca potência. E quais fatores vão aumentar a can? Ou seja, quais fatores vão diminuir a potência do meu anestésico? Aqui, situações de hipertermia ou situações febris, situações de hipertensão, situações de hipernatremia, certo? Quando o meu paciente tem muito sódio circulante. E olha só, fármacos estimulantes do sistema nervoso central. Então, se o meu animal teve ingestão de alguma substância que estimule o sistema nervoso central e, consequentemente, aumente a presença desses neurotransmissores, eu tenho um aumento dessa can. Ok? Aumentando a can, eu estou diminuindo a potência do meu anestésico. E alguns pacientes, logicamente, vão chegar pra gente em estados emergenciais, com hipertermia, com hipertensão. Então, consequentemente, eu preciso dar mais anestésico pro meu animal pra ele entrar em plano anestésico. Se eu estou dando mais anestésico, eu estou favorecendo o surgimento de complicações. É isso? Então, pronto. Algumas propriedades, alguns fatores que vão aumentar essa can. E quais fatores vão diminuir a can? Lembra, se eu estou diminuindo a can, a potência do meu anestésico é maior. Olha só que legal. Sedativos, tranquilizantes, que são fármacos utilizados onde? Vamos colocar aqui também, ó. Opioides, são fármacos utilizados onde? Na medicação pré-anestésica. Então, lembra qual que era o objetivo da medicação pré-anestésica? Diminuir a quantidade de anestésico geral que eu estou dando pro meu paciente. Então, se eu utilizar esses fármacos, eu diminuo a quantidade de anestésico. Então, a mesma quantidade de anestésico, ela será muito mais potente. Ou seja, eu diminuir, no caso, a concentração alveolar mínima. Eu diminuí a can e o meu anestésico se torna mais potente. Situações patológicas, hipovolemia, hipotermia, o meu paciente está gelado, extremidades frias. Situação fisiológica, como a gestação. Os extremos da idade, muito novo ou muito velho. Consequentemente, pra esses animais, eu tenho que dar menos anestésico inalatório, certo? E hiponatremia também são alguns fatores que eu tenho que diminuir a quantidade de anestésico que eu vou dar pro meu paciente. Então, olha só. Se eu tenho um paciente adulto, rígido, saudável, não tem nenhuma alteração fisiológica, eu tenho que dar uma quantidade X de anestésico. Se eu tenho um paciente já extremamente idoso, logicamente, a quantidade de anestésico que eu tenho que dar pra ele é uma quantidade reduzida, né? Porque esse fator, ou essa idade, diminuiu a nossa canna. Então, só pra gente compreender e entender a importância dessa canna, essa concentração alveolar mínima. Agora, uma outra propriedade física que a gente chama de coeficiente de solubilidade, ou coeficiente de partição, desculpa. Aqui na literatura, pode falar tanto coeficiente de solubilidade, quanto coeficiente de partição. O que é isso? Nada mais é do que a proporção entre a porção dissolvida no sangue e aquela porção que vai permanecer como vapor, ou seja, aquela porção que não vai se misturar, não vai se dissolver no sangue. Então, novamente, o que é esse coeficiente de solubilidade, ou esse coeficiente de partição? É a porção dissolvida no sangue, é a proporção da porção dissolvida no sangue, daquela porção que não se dissolve no sangue, certo? Quanto maior essa diferença, mais tempo leva pra realizar este equilíbrio. Então, tá aqui, ó, quanto maior, quanto maior o quê? Quanto maior esse coeficiente de partição, mais tempo eu vou levar pra essa, pra proporção entre a porção dissolvida e a porção não dissolvida se igualar. Então, quanto maior esse coeficiente de solubilidade, mais tempo pra dissolver no sangue. Ou seja, quanto maior esse tempo pra se dissolver no sangue, mais tempo levo pra induzir e pra recuperar o meu paciente. Então, vamos pensar, um anestésico que tenha um alto coeficiente de solubilidade demora mais tempo pro meu animal entrar em plano anestésico. E um anestésico com um menor coeficiente de solubilidade é aquele anestésico que rapidamente meu paciente já vai dormir e na hora que eu desligo meu anestésico, rapidamente meu paciente vai acordar, ok? Então, isso é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade, tá? É o que tá dissolvido no sangue e aquilo que não está dissolvido no sangue. Uma outra propriedade física que a gente chama de pressão de vapor. Equilíbrio entre os meios, ou seja, a passagem do líquido para o vapor. Lembra que meu anestésico inalatório nada mais é do que um líquido. Aí, eu preciso colocar no meu aparelho, naquele vaporizador, e esse vaporizador vai transformar ele, logicamente, em vapor. Então, essa pressão de vapor é a passagem do líquido para o vapor. Quanto maior, olha só, quanto maior a pressão de vapor, maior capacidade de vaporização. Então, isso é bom, né? Quanto maior essa pressão, mais rápido ele vai se transformar em um vapor. E isso é um bom sinal, isso é bom para o nosso anestésico. Uma outra propriedade física que nós chamamos de ponto de ebulição, tá? Que é, olha só, temperatura. O que é um ponto de ebulição? Temperatura, que é a pressão de vapor do líquido, é igual à pressão atmosférica. Ou seja, é a capacidade do meu anestésico de vaporizar. Quanto menor o ponto de ebulição, maior a capacidade de se transformar em vapor. Lembra que eu tinha falado que o ponto de ebulição da água é o quê? 100 graus Celsius. Vamos pensar que eu tenho uma substância que se torna em vapor com 30 graus Celsius. Na nossa região, nas temperaturas altas, no verão, consequentemente, este produto, este líquido, se vaporizaria rapidamente. Por isso que se você deixar um frasco de álcool, principalmente um álcool 90%, 92% destampado, ele vai vaporizar. Você vai perder o conteúdo que está lá dentro, porque ele vai se transformar em vapor. No caso, o ponto de ebulição dele é um ponto de ebulição baixa. E aí, já começando, então, nós falamos sobre algumas propriedades físicas e químicas do nosso anestésico inalatório. No final deste tema, no final desta aula lá, na próxima semana, nós vamos colocar uns quadrinhos para resumir isso. Então, é importante vocês entenderem isso, anotar, porque na próxima semana nós vamos resumir isso daí. E agora, como que os anestésicos inalatórios agem? Temos algumas teorias. Por exemplo, teoria lipídica. O que seria essa teoria lipídica? Meu anestésico inalatório atravessaria a membrana neuronal, os nossos fosfolipídios, e aí, atravessando essa membrana neuronal, os fosfolipídios, dentro do nosso neurônio, ele se expanderia. Ou seja, ele lá dentro do meu neurônio, ele se expande e bloquearia os nossos canais iônicos. É a mesma história. Pensa num ônibus, um circular da cidade, extremamente lotado. Quando ele está extremamente lotado e abarrotado de gente, as portas do ônibus não conseguem ser abertas, porque tem gente ali espremida e a porta não se abre. É a mesma história aqui. Então, o meu anestésico entraria dentro do meu neurônio e lá dentro ele aumentaria, ele se expanderia, o que causaria um comprometimento na abertura desses canais iônicos. É uma teoria. Temos a teoria proteica também, onde ele bloquearia meus canais iônicos. Alguns efeitos pré-sinápticos, ele inibiria canal de cálcio. Todo mundo lembra lá da fisiologia, principalmente na fisiologia do sistema nervoso, que eu preciso de cálcio para promover a liberação do meu neurotransmissor. É isso? E se eu vou lá e evito a entrada de cálcio na minha célula, consequentemente eu não tenho liberação do neurotransmissor. Então, pronto, olha só. Eu tenho um bloqueio desses canais de cálcio e isso evita a liberação do nosso neurotransmissor. Outras teorias também que eles têm efeitos pós-sinápticos, ou seja, eles causam uma depressão naquela neurotransmissão excitatória ou eles potencializam a neurotransmissão inibitória, ou eles dificultam a abertura do canal de sódio, ou eles facilitam, no caso aqui, a abertura do canal de potássio. O que é uma neurotransmissão excitatória inibitória? Nós, novamente, já conversamos isso na fisiologia. Então, estou partindo do pressuposto que vocês lembram isso. Então, caso não lembram, precisam rever este conteúdo. Então, essas são algumas teorias de como que os anestésicos inalatórios vão agir. Logicamente, tem autores que defendem uma e tem autores que defendem outra teoria, certo? Mas isso é o que a literatura traz para a gente, de como esses anestésicos inalatórios vão agir. E ainda com relação à farmacocinética, né? Então, olha só, o anestésico, ele se transformou em vapor no meu aparelho. Meu aparelho está mandando este vapor. Este vapor, ele é injetado, né? Administrado diretamente no trato respiratório. Então, ele vai ser inalado. Aumenta a sua pressão dentro da membrana alveolar e, por difusão, ele vai para o meu sangue. É a mesma história dos outros gases, como o oxigênio. Por diferença de pressão, né? Por diferença de... ou por essa difusão, o meu anestésico inalado, ele vai passar para o meu sangue, né? Vai passar para os meus capilares. Do sangue, ele vai atingir os tecidos e vai atingir onde? Meu sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central vai ocorrer aquelas teorias que nós falamos, né? Ou teoria lipídica, proteica, ou inibe canal de cálcio, ou facilita neurotransmissão inibitória, ou inibe a neurotransmissão excitatória, tá? Então, lá ele vai fazer o efeito nas nossas células nervosas, ok? Depois, ele vai voltar pelo sangue venoso, vai passar pelos pulmões, e lá nos pulmões, agora eu tenho muito anestésico inalatório nos meus capilares, ele vai ser jogado fora, junto com os gases, né? Junto com o CO2. Então, o animal inala, então ele inspira o anestésico inalatório, e ele também expira esse anestésico, certo? É só vocês lembrarem diferenças de pressão, né? De fusão. Vamos pensar, eu tenho meu alvéolo e tenho muito anestésico inalatório aqui dentro do meu alvéolo. Eu tenho capilar sanguíneo e pouco anestésico inalatório aqui. Então, por diferença de pressão, esse anestésico inalatório vai para os meus capilares sanguíneos, tá? É isso que acontece. Aí ele vai agir lá no tecido nervoso, vai causar o efeito que a gente comentou no slide passado, depois ele volta pelo sangue e vai ser jogado fora pelos pulmões. Então, o ar que o animal expira é um ar rico em anestésico inalatório. E aí, só para finalizar, nós vamos classificar os nossos anestésicos inalatórios, como não halogenados, os éter e óxido nitroso, eles já não são mais utilizados, né? Lembra que eu falei que lá nos primórdios da anestesia inalatória, o éter que era utilizado. E os anestésicos inalatórios halogenados, halotano, isoflurano, desflurano, cervoflurano, influrano ou isoflurano, desflurano, cervoflurano ou influrano, tá? Normalmente, na medicina veterinária, os mais utilizados estão aqui. Halotano e isoflurano, certo? Com algumas particularidades, algumas vantagens que nós vamos observar e nós vamos compreender, ok? Então, para a nossa próxima aula, o que vocês vão fazer? O que vocês já podem fazer? Estudar sobre, ou ler, né? Sobre as características desses anestésicos, principalmente o halotano e o isoflurano, ok? Estudem sobre elas, porque é sobre isso que nós vamos comentar na nossa próxima aula, tá? Então, o objetivo dessa aula era isso. Desenvolver o raciocínio dessas propriedades físicas, dessas propriedades químicas e do mecanismo de ação, né? Ou seja, da farmacocinética desses anestésicos inalatórios, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham feito suas anotações, anotado suas dúvidas, para vocês virem tirar essas dúvidas comigo, ok? Se não, assistam novamente, vão pausando, vão anotando, e depois vocês venham conversar e tirar as dúvidas comigo, ok? Então, é isso, pessoal. Por hoje, a nossa aula era essa. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.